E aí meus amigos, Alexandre Leps aqui trazendo para vocês mais um vídeo, hoje um vídeo rápido e informativo apenas para trazer para vocês que a Capcom acabou de anunciar que vai ter um evento na próxima semana um Capcom Spotlight, que é uma espécie de Capcom Direct, as empresas estão começando a fazer muito isso tem uma conexão direto ali com as pessoas, com os seus clientes no caso, ok? E tem boas novidades aí para o pessoal que está aguardando novidades de Monster Hunter e também do próximo grande lançamento do mês, que é o Resident Evil 4, beleza? Se você caiu de para-caídas nesse canal, esse canal tem um foco enorme em Monster Hunter cubro outros Action RPGs também, se você curte o gênero, vai ser muito bem-vindo por aqui e convite também para vocês participarem do nosso Discord, tá? Bom, vamos lá, eu depois vou falar também de uma promoçãozinha muito boa que está rolando aí para vocês, beleza? Deixa eu colocar aqui na tela, vou aqui rapidinho Olha só, pessoal, o Capcom Spotlight, ele vai estar acontecendo na próxima quinta-feira, às 19h30 da noite ou seja, daqui seis dias, ok? Horário bom, muita gente já chegou de trabalho, consegue acompanhar, tá bom? Temos aqui uma duração de 26 minutos, confirmada e alguns dos jogos incluídos na exibição não são adequados para crianças Aí, aqui a gente tem as fotinhas deles, que fica melhor, ó Basicamente, ó É uma transmissão global que tem o foco diferente de um Capcom Showcase É um lugar para nós compartilhávamos novas informações sobre lançamentos futuros trazendo as últimas novidades para os fãs do mundo Então é aguardado aí Resident Evil 4 Remake, eu acredito E aqui nessa live a gente vai ter a data da demo, se é que a demo já não vai começar logo depois desse evento É bem possível A gente já tem, de repente, até a demo disponível depois do evento aí do Resident Evil 4 Remake, né? É um jogo muito aguardado por todo mundo, já está muito próximo do lançamento, né? Ele lança agora, em março mesmo Temos o Mega Man Battle Network Legacy Collection também Monster Hunter Rise Sunbreak, pessoal Que é um dos pontos chaves aqui do que o pessoal do canal provavelmente vai estar aguardando por novidades Qual seria a boa novidade? Bom, aqui a gente pode finalmente ganhar a data de lançamento da expansão Sunbreak para os consoles, né? Tem muita gente se perguntando quando é que a Capcom vai lançar essa expansão E no último evento que a gente teve, no caso do Monster Hunter, a Capcom confirmou, né? Que é no segundo trimestre, segundo trimestre começa em abril Então, pode ser abril, maio e junho Finalzinho de março a gente já tem Resident Evil, né? Em junho tem Street Fighter 6 O que é mais provável é que ela lance aí ou em abril ou em maio Tá certo? Lembrando que a gente vai ter também, né? Em abril É... Ué, no final de março, agora fugiu a minha memória Mas eu acho que é abril A gente vai ter a última atualização de Sunbreak para as plataformas já lançadas Switch PC, né? Que é o Title Update 5 Nesse caso, será que eles vão unificar o lançamento? É uma pergunta que a gente pode ter a resposta durante esse Capcom Spotlight Então, a gente pode ter aqui algum relance já sobre o Title Update 5 De repente eles revelam um ou outro monstro que vai pintar, né? Um monstro que retorna Que está lá no bannerzinho, né? Um Elder Dragon que retorna, que está cotado para vir no Title Update 5 E também a data da expansão Sunbreak para consoles, né? No caso, PS4, PS5, Xbox, Xbox Series S, X e Game Pass Game Pass não, né? Eu acho que o Sunbreak não vem para o Game Pass, né? Se vier, aí a Microsoft realmente é uma mãe Mas eu acho que eles vão deixar o jogo base No Game Pass e a expansão Eu acho que eles vão deixar o pessoal comprar Pelo menos eu acho que é essa estratégia que eles vão seguir Ok? E temos aqui o Ghost Trick Phantom Detective também Que vai estar fazendo a aparição E o Exo Primal Ganhando novidades também Beleza, pessoal? Então, essas são as principais novidades É um vídeo informativo Fiquem ligados aí Eu vou estar fazendo a cobertura ao vivo Lá no nosso canal da Twitch O Lapse TV Na próxima quinta, nove de março Às 19h30 Logo depois O vídeo vem aqui para o canal Beleza? Então é isso E aí? Como é que está o hype de vocês? Estão jogando aí O Monster Hunter Rise, né? Ah, antes de finalizar o vídeo Rapidinho Aproveitem Aproveitem O melhor momento possível Para você que está no Playstation, né? No caso O jogo já está na metade do valor Promoção de 50% Esse é o momento Corre Compra Dê uma oportunidade É a hora de você começar nessa franquia Se você nunca jogou, tá bom? O preço está muito bom É E você já pega num momento muito bom também Já prepara o seu save Para a possível expansão Que está chegando em breve aí, né? Que eu acho que a gente vai ganhar a data Na próxima semana, tá bom? 92 reais por esse jogo aqui Vale muito a pena Muito a pena Para a galera do Game Pass já está lá Se você é assinante, pô Maravilha Não tem que pagar nenhum centavo a mais Para a galera do Playstation que teve que comprar Esse preço aqui está maravilhoso Para você começar nessa franquia Que você nunca jogou, né? Ou se você não teve a oportunidade de jogar Rise ainda, beleza? Então, essas foram as novidades, meus amigos Desculpem aí Se eu não postei vídeo algum dia Essa semana está corrida Tá bom? E ativem o sininho aí Para irem acompanhando os novos vídeos Então é isso Um forte abraço Valeu e fui! E ativem o sininho aí